Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compondo da Tese, toda sexta-feira nós temos o Compondo da Tese comentando o que tivemos de mais relevante durante a semana, tirando a subida do Ambipar, que foi agressiva e que tem uma continuidade, falaram que ia parar, eu estou esperando parar e não parou ainda. De qualquer forma, sempre bom começar com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é, do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Lembrando sempre aqui embaixo, na descrição, a gente tem os links ali para quem quiser aprofundar no que eu comento aqui. A gente começa com o IBCBR, o que é chamado de prévia do PIB, que veio com atividade econômica de 0,25% em maio, mesmo com enchentes no Rio Grande do Sul, que é bem positivo, mostra a resiliência da economia brasileira, nada que pressione a inflação, a gente teve ali alguma pressão na inflação por causa do Rio Grande do Sul, deve ter algum nível de efeito, já teve alguma coisa, deve ter algum nível de efeito por causa da subida do dólar com a bravata do governo, mas nada que altere o arrefecimento contínuo da inflação e aquela dinâmica que a gente tem de apaziguação da inflação. Passando à frente, a gente tem o PIB da China crescendo 4,7% no segundo trimestre, o que mostra a continuidade do arrefecimento, do crescimento chinês, falei aqui algumas vezes já que não é na base do estímulo, que simplesmente se consegue flipar uma situação do negativo para o positivo. 4,7% parece muito crescimento, mas para o que é esperado da China, porque a China tinha de continuidade, a gente vê ela atingindo algum nível ali de proximidade, de um platô econômico, de modo a de fato se aproximar, sair daquele momento de crescimento desenfreado, na verdade alcançando economias mais maduras e agora aparentemente arrefecendo, isso aí deve afetar preço de commodity como minério de ferro, que eu comento constantemente como possível pressão para as mineradoras aqui no Brasil. O atentado contra Trump é obviamente aqui o último ponto no geral, como dito antes, não vejo grande mudança ali na dinâmica, uma vez que a gente já tinha bem arraigado as pessoas que iam votar no Trump, as pessoas que iam votar no Biden, o Biden ainda com a possibilidade cada vez mais comentada de desistência, de qualquer forma a gente tem ali o pessoal democrata e o pessoal republicano muito bem dividido, com alguma diferença que pode ser flipada ali, mas nada gigantesco e vale lembrar que a dinâmica americana não é uma democracia direta, até por colégio eleitoral, de modo que alguma mudança de ganho de popularidade ali no voto geral não resolve se a gente tiver essa dinâmica não afetando as divisões de colégios eleitorais. Então assim, não vejo propriamente alguma diferença gigantesca no que tange isso daqui. A gente vai acompanhar aí, mas até o momento tem se confirmado o que eu estou falando. Passando aos ativos que não estão no portfólio, tem a Suzano com compra de duas fábricas nos Estados Unidos por 110 milhões de reais, desculpa, de dólares. Nesse caso aqui com relação a papel cartão, se não me engano, é papel cartão, é mais um andamento da Suzano naquela direção de sair da International Paper, que já tinham desistido, e ir numa direção que eu vejo como mais positiva, pegando produtos agregados ali sem fazer um grande investimento absurdo, que cause algum nível de problema, tanto de alocação de capital, estrutura de capital e por aí vai. Vejo isso aqui como positivo. A gente já viu ela comprando uma operação de fibra para vestimenta, para roupa, vinda de origem florestal, que eu vi como bem positiva aqui, mais um movimento nessa direção. A Smartfit comprando a Velocity, que é uma operação ali de estúdios, de spinning, spinning em outras vezes, mas especialmente spinning, pagando 163 milhões, aqui está a 173, mas é que 20 milhões ali são condicionados a outras questões acontecerem. De qualquer forma, 163 milhões de base, podendo chegar a 173, e aí muda consideravelmente a dinâmica do mix ali de produtos da Smartfit, que funciona mais como academia custo-benefício ali, sempre cheia e bem utilizada a academia. A Oi, Fibra, recebendo proposta de um ponto bem abaixo do que eles esperavam, 1.3, 1.18 bilhões, alguma coisa assim, pela questão do pacote ali de fibra aqui, não apareceu, não sei porquê, tinha aparecido antes, e eles estavam esperando algo próximo de 7 bilhões, então muito abaixo do esperado, que claramente reflete negativamente na operação, que está se desfazendo de tudo que pode para levantar no plano de recuperação judicial, e aparentemente parte desse plano foi frustrado, porque 6 bilhões de diferença faz bastante diferença quando eu estou pensando em revitalizar a operação. A Eneva comprando 4 termoelétricas do BTG e fazendo, propondo ali a oferta de ação follow-on de 4,2 bi, justamente para pagar parte desses investimentos, a parte do BTG ali, desses 4,2 bi de follow-on, já está meio que garantido, eles têm interesse em aumento de posição. Passando aos ativos do portfólio, a gente tem a Engie concluindo a implantação, a implantação, a implantação do projeto de transição Gavião Real, que é um projeto menor porte, ainda assim, se não me engano, 7 milhões de RAP, alguma coisa assim, é bem pequenininha, mas 7,1 milhões de receita não permitida de RAP, então nada que mova montanhas, mas é mais um processo, é mais um projeto concluído. E a Neo Energia fechando acordo com uma outra controladora da Iberdrola, a Iberdrola é controladora também da Energia espanhola, gigantesca, ótima na parte de operação, para desenvolvimento de projetos de geração de crédito de carbono, reflorestamento, esse tipo de coisa, a gente vai ter 49% da posição dessa joint venture, e aí a controladora, justamente a subsidiária da Iberdrola, ainda assim, não é um setor muito regulado ainda, mas é um andamento numa direção de estar preparado quando a coisa começar a andar mais forte. Passando aos podcasts, a gente tem o Conversa de Primeira Vida Digital, acho que é a primeira vez que eu boto isso aqui, do CBN, falando de ter aí as conspiratórias da esquerda após o atentado contra o Trump, de um modo que mostra aquilo que eu falo, extremos, nunca positivo, a gente tem aqui, nesse caso aqui bem emblemático, tanto da direita quanto da esquerda, mas aqui ele fala do caso da esquerda ali, propondo teorias conspiratórias com relação ao atentado do Trump, que foi planejado, planejaram que ele ia ter um sniper que ia atirar só na orelha dele, um negócio assim, fora da casinha. O Cassiano Ribeiro falando da questão da síndrome, doença de Newcastle, em aves que está pegando aqui no Brasil, ele dá um pouco de entendimento aqui, o Brasil suspende exportações de carne e frango e derivados, justamente por causa da doença de Newcastle, ele fala aqui um pouco da doença, de que não afeta agressivamente aves, que não é nocivo ao ser humano, mas que a gente pode servir de vetor de transmissão, e aí a gente começa com toda aquela de vice-presidente do Trump, o atentado e por aí vai em vários podcasts, o The Daily com The Attempted Assassination of Donald Trump, comentando o que aconteceu, o The Journal, The Wall Street Journal, falando da falha do serviço secreto americano, The Secret Service's Failure to Protect Trump. Na sequência, a gente tem o PBS News Hour falando do vice-presidente, J.D. Vance's political views and how they have shifted in recent years, falando do flip-flop, da trocada de posição do J.D. Vance, que é o vice-presidente junto ao Trump, e de como ele mudou essa visão e tal, bem interessante de entender ele. O The Daily falando justamente também, aí mais aprofundadamente, do J.D. Vance, Trump picks picks his running mate and political heir, é o herdeiro político, também bem interessante, usei tudo para quem quiser entender melhor a política americana. Mais um, o The Run-Up, se não me engano é do New York Times, falando justamente dessa definição de vice-presidente e como é que está o andamento da definição do Trump após o atentado. O The Run-Up falando de todos os outros democratas que eram contra o Trump vindo a favor dele agora, incluindo ali a Nick Haley, que estava bem contra, que inclusive concorreu contra ele quase até o final agora, tá, they lost to Trump, now they're all in, então a galera comprando, os outros republicanos comprando a briga ali e indo para cima junto com o Trump para tentar uma reeleição dele. O The Daily do New York Times falando Trump 2.0, Trump 2.0, he's never sounded like this before, falando de como ele mudou a retórica e ainda assim, se você olha o discurso dele, ele logo volta para aquela retórica belicuosa novamente. Gente, mais um The Daily do New York Times, e desculpa, mas isso aqui é bem relevante porque teve bastante desenvolvimento com relação aos republicanos e ao Trump, tá, aqui falando da Convenção Republicana e de como ele atingiu o status de mítico, tá, mito, mito, a mesma vibe, tá, at the Republican Convention, Trump achieves mythical status. E agora fechando com coisas que não tem muita relação com isso, tá o All Prime falando do clubinho milionário das falências do Brasil, da galera que faz a gestão da falência, de como isso daí é um jogo casado e o quanto envolve ali regras que são completamente discricionárias aos juízes envolvidos e quanta gente está ganhando grana com base nisso, grana de um jeito ridículo, descasado da realidade, com recuperação judicial e falência. E por último aqui, um que eu achei ótimo do Unexplainable, explicando que a gente não tem propriamente evidência pra aquela palhaçada de, ai, levanta sua postura, fica ereto e bababá, que isso daí não tem. Evidência empírica efetiva de que faz bem ou mal pra saúde, que é tudo uma lenda construída com base em eugenia, que é péssimo, tá, isso aqui dá uma esclarecida com relação a isso. E por hoje, ficamos por aqui, precisando de mim. Eu tô sempre no Instagram, arroba investi com sim, não trago a pessoa amada mais sempre lá, tá, vale lembrar que quem aprende essa bolsa opera como melhor detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã no aquecimento do segundo trimestre de 2024, finalmente chegou, a gente tem o vídeo amanhã do aquecimento, tá, deve ser um pouco mais tarde, porque dá um trabalho violento pra fazer, mas aí a gente deve ter uma ideia do que eu espero como visão, não prevendo resultado, mas como visão para os ativos do portfólio. Espero que não tenha ficado muito mais santo, mas tem bastante material pra quem quiser entender a parte republicana da política americana, tá, valeu galera, beijão!